Beta-alanina. Você provavelmente já ouviu falar desse suplemento, mas você sabe para que usar? Sabe os benefícios? Sabe como usar? Que horas usar? Então já curte o vídeo aqui, que eu sou o Vitor Zanelato e eu vou te apresentar tudo o que você precisa saber sobre a beta-alanina. Vamos do básico. O que é a beta-alanina? Basicamente ela é um aminoácido. E o que é um aminoácido? É a menor cadeia que o nosso corpo utiliza para fazer construção celular. É como se fosse o tijolinho que o nosso corpo utiliza ali para construir célula. Por exemplo, uma proteína, quando a gente ingere, são vários aminoácidos em cadeia. E aí o nosso corpo vai fazer a digestão desses aminoácidos, vai liberar isso na corrente sanguínea e o nosso corpo vai utilizar da melhor forma que ele precisa. Seja para construir músculo, seja para construir pele, seja para construir cabelo. Então o aminoácido vai ser utilizado em toda a construção celular do nosso corpo. E a gente pode separar os aminoácidos em não essenciais, que são os que o nosso corpo já produz, e a beta-alanina é um desses que é produzido no fígado, e aminoácidos essenciais, que são os que o nosso corpo não produz, oito ao todo, que a gente precisa ingerir de forma externa dos alimentos que a gente consome. Porém, apesar de a gente produzir o aminoácido alanina no nosso corpo, a produção dele é limitada, assim como a creatina que a gente produz. Mas se a gente consumir de forma de alimento ou de suplementação, a gente consegue aumentar a quantidade e ter mais benefícios com isso. Falando em benefícios, quais são os benefícios da beta-alanina? A gente pode citar de forma geral alguns como o aumento de massa, a melhora no desempenho do exercício, o retardo na fadiga do exercício durante o exercício, o menor tempo de recuperação entre uma série e outra. E aí, para entender esses benefícios, a gente precisa entender como funciona a beta-alanina. Basicamente, ela é um aminoácido que produz a carnosina dentro do nosso corpo. A carnosina é um dipeptídeo que é produzida da união entre a beta-alanina e a histidina. E aí, quando a gente fala que a beta-alanina tem uma função indireta no nosso corpo, é justamente por isso, porque a ação dela é de produzir a carnosina. E a carnosina, ela tem um efeito tamponante na acidez do músculo. E o que isso quer dizer? Basicamente, quando a gente realiza uma atividade física, ou seja, um exercício na academia, o nosso corpo vai estar trabalhando, o músculo vai estar gerando subprodutos, e um desses subprodutos é o lactato, que vai ter uma influência em aumentar a acidez dentro do nosso músculo. E aí, por isso que a gente sente aquela sensação de queimar, a fadiga que a gente fala durante a realização do exercício. E aí, nesse ponto que a carnosina age, porque ela evita e diminui essa acidez dentro do músculo. Então, por isso que a gente consegue fazer aquele mesmo exercício de uma forma mais prolongada. Então, daí a gente já tem um outro ponto aqui. Basicamente, quem vai se beneficiar mais é quem precisa de mais carnosina. E quem precisa de mais carnosina é quem realiza atividade acima de um minuto. Ou seja, por exemplo, quando você faz o exercício utilizando uma técnica de rest pause, de drop set, de strip set, um FST set, que a duração daquele exercício fica mais prolongada. Vitão, eu entendi. Mas por que então eu não tomo direto a carnosina em vez de tomar a beta-alanina para depois virar a carnosina? Justamente porque quando a gente consome a carnosina, o nosso corpo não direciona ela diretamente para o músculo. O nosso corpo vai usar esse aminoácido, como ele bem entender, na construção celular. Então, se a gente utilizar direto a carnosina, a gente não necessariamente vai ter ação no músculo. Agora, quando a gente utiliza a beta-alanina, a função para produzir a carnosina intramuscular é mais eficiente. Então, de novo, a gente entendeu por que a beta-alanina age de uma forma indireta. Porque não é a ação dela, mas sim da carnosina que a gente está buscando. E aí, quanto que eu vou tomar de beta-alanina? Eu tomo ela direto no pré-treino? Você já deve ter visto que no potinho do seu pré-treino tem lá 2 gramas de beta-alanina, por exemplo. A gente pode utilizar no pré-treino, porém, a beta-alanina não tem o efeito imediato. Ela não tem o efeito agudo. Por exemplo, quando a gente toma o café, a gente sente que o nosso extremo adrenérgico é ativado na hora. Quando a gente toma a beta-alanina, assim como a creatina, ela tem que fazer um potencial de carregamento no nosso corpo. Ou seja, eu tenho que acumular uma quantidade de beta-alanina no meu corpo para eu sentir realmente o efeito dela a um longo prazo. Então, se a gente pegar em qualquer base de estudo realizado, o recomendado para você ter um bom desempenho, para você ver o resultado utilizando beta-alanina, é de 4 a 6 gramas diárias. Só que não consumida de uma vez só. Isso fracionado ao longo do dia. 1 a 2 gramas por dose. E como eu acabei de falar, em uso crônico. Ou seja, eu vou utilizar hoje, no dia que eu treino. Eu vou utilizar amanhã, no dia de descanso. Eu vou utilizar depois de amanhã, no dia de treino de novo. Então, independente se eu treino ou não, eu consumo a beta-alanina. fracionado ao longo do dia. E através dos estudos, as quantidades recomendadas, de 4 a 6 gramas, devem ser ingeridas de pelo menos 4 semanas para você começar a perceber o efeito dela no seu corpo. Ou seja, não adianta você tomar uma vez o pré-treino e achar que a beta-alanina vai agir no seu corpo e te dar um resultado muito bom só naquele treino. Em geral, a utilização para você ver o resultado vai ser de 4 semanas mínimo. Mas para você ter um resultado realmente eficiente e perceptível, é a partir de 6 a 8 semanas que você vai conseguir notar. Vitão, e aí como que eu tomo? Eu tomo ela na água? Tomo no whey? Tomo misturado? A forma de ingestão dela não vai ter tanto efeito. Apesar de algumas indicações aparecer que é interessante a gente consumir ela, por exemplo, junto com carboidrato, assim como a creatina, não faz muita diferença a utilização dela com ou sem o carboidrato. Por que? Já teve estudo realizado que mostrou a utilização intravenosa, ou seja, direto na veia da beta-alanina, e a utilização de insulina em conjunto. E com e sem insulina, ela teve a mesma absorção. Então, o estímulo da insulina não foi potencializador para a absorção da beta-alanina. Ou seja, você pode tomar com ou sem o carboidrato junto. Agora, eu posso misturar a beta-alanina com outros suplementos? Pode. Já facilita, inclusive. Por exemplo, se você tiver a mistura de creatina com beta-alanina, você está potencializando o seu treino a longo prazo, porque as duas são de uso contínuo, e as duas vão te ajudar a ter um desempenho melhor, um rendimento com menos fadiga, um exercício prolongado. Você vai conseguir também, nesse conjunto, ter um aumento da força, por conta de você reter mais glicogênio intramuscular devido à creatina, e aí você vai conseguir fazer exercício mais prolongado. E nesse exercício mais prolongado, você vai começar a fadigar. E aí que a beta-alanina age, junto com a produção da carnosina que ela gera, e você vai fazer o exercício mais longo. Então, olha a combinação perfeita. Creatina com beta-alanina. Aí você deve estar perguntando, tá, mas e quem pode tomar? O novo pode tomar? O velho pode tomar? O adulto? O homem? A mulher? Todo mundo. Não tem contraindicação da beta-alanina. Pelo menos, até onde a gente já tem pesquisa comprovada, não tem um efeito danoso para o nosso corpo, independente da idade. Ao contrário, a gente tem pesquisa com o público idoso, que mostra uma redução na perda de massa muscular provocada pela idade. Então sim, a pessoa mais nova e a pessoa mais velha pode tomar e vai ter benefício. E aí um fato interessante, é que o público vegetariano mostrou um desempenho maior em produção de carnosina do que o público não vegetariano. O que é explicável? Por quê? O público não vegetariano consome carne. E carne é uma fonte de beta-alanina, que vai ajudar a produzir mais carnosina. Então o vegetariano pode consumir? Pode. E vai ter um ótimo resultado com o uso da beta-alanina. Vitão, e efeito colateral? Uso exagerado. A gente tem estudo mostrando que a recomendação é de 4 a 6 gramas, só que isso fracionado ao longo do dia. Para evitar alguns efeitos. Por exemplo, o rubor que ela causa, ou seja, aquela vermelhidão causada pelo excesso do fluxo sanguíneo que ela vai gerar na pele. E também a parestesia. Parestesia, o que que é? É aquela sensação de formigamento, que é muito comum a gente ter no pescoço, nas costas, nas mãos. De forma geral, ela não vai te atrapalhar diretamente. E não vai ter um efeito crônico ou agudo no seu corpo. Porém, tem muita gente, eu, por exemplo, não gosto desse efeito de formigamento. Me atrapalha durante o treino. Então eu prefiro não abusar na dose. Mantenho no máximo 2 gramas em cada dose da utilização. E aí tem alguns estudos que mostram que a beta-alanina pode ser que gere uma redução da taurina no nosso corpo. Mas por que eu disse esse pódio assim, mais prolongado, entre aspas, vamos dizer? Porque a gente ainda não tem base de estudo em humanos. A gente tem estudo somente em ratos, que mostra uma redução ali de aproximadamente 50%. Mas quando é feita extrapolação para um humano, essa redução é muito pequena. Basicamente, é devido à via transportadora da beta-alanina e da taurina ser a mesma. Porém, como eu falei, a gente não tem um estudo em humano que demonstre realmente essa diminuição. e quando é extrapolado o estudo de animais para ser humano, não tem realmente uma grande perda de taurina no nosso corpo. Então, em resumo, beta-alanina, você vai utilizar ela todos os dias, dose total diária de 4 a 6 gramas, pode combinar com a creatina, da mesma forma, fazendo esse fracionamento, e vai te ajudar a ter um resultado muito bom na academia. Com melhor desempenho, com exercício mais prolongado, com menos fadiga e uma recuperação mais rápida. E aí, tá pronto para utilizar a sua beta-alanina já? Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal aqui e me segue também nas outras redes sociais, que todo dia eu posto um vídeo lá e aqui semanalmente. Fechou? Obrigado! E aí E aí E aí E aí